Eu estou aqui bem perto de uma minhoca e ela pertence à base da cadeia alimentar. Vamos observar mais de perto essa criaturinha fascinante. Ah, fascinante? A minhoca é a coisa mais tapada do planeta. Barry é uma minhoca com um futuro nada animador. Achou que a gente ia sair com a minhoca, mané? Com uma carreira promissora fazendo adubos. É, eu sei. Somos a base da cadeia alimentar. Mas por que outro bicho não pode fazer isso? Mas aí surge o amor. Oi. E aí, vamos lá. Glória. Vamos ficar na frente do palco. O que ele tem de tão bom? Cara, eu não vejo nada nele. Exceto que ele é um besouro rico, famoso e manda muito bem no palco. A única coisa boa é que não tem como piorar. Barry e a banda das minhocas. Uma divertida história com muito som e aventura. Tito, eu consegui. Que tipo de música é essa? É disco. Se liga na batida. Vamos tocar e todo mundo vai dançar a noite inteira. Quem vai ganhar o prêmio de um milhão? Ah, galera, vamos lá. Esse é nosso primeiro teste. Nós podemos ser... Os novos ídolos da TV. Escuta, já dá pra ouvir o pessoal lá fora. Ah, moleque! Conheça Barry. É som de inseto e não de minhoca. Falou? Glória. Não é irado? O irreverente Tito. Vê se isso não dói na sua também. Por acaso, eu ouvi música? Não, não. A mãe do Barry. Querida, querida. Ganhar. E Tony Dean. Vocês são minhocas. Nasceram pra rastejar no lixo dos outros. Barry e a banda das minhocas. Em janeiro nos cinemas. Se liga, galera. Faremos muito sucesso. Nossa carreira vai decolar. Ah! Ah! Tento inteiro. Ah! Tento inteiro. Ah! Passa. Passa. Abertura